Pessoal, vamos falar sobre o julgamento da Boate Kiss, do incêndio na Boate Kiss, que terminou ontem, com a condenação de quatro acusados. Vamos entender isso aí, porque tem um ponto de vista libertário interessante, tá? Essa notícia foi sugerida por enterro comunistas com retroescavadeira, a toga que usa tanguinha, o imperador Ancapistanês, Peter fala a questão que eu gamo, Peter faça um vídeo de sunguinha esse mês, Bruno Inácio, mensageiro morto, líder da União dos Comedores de Gigantas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, gente, olha só, ontem saiu o resultado do julgamento da Boate Kiss, né? E foram condenados os quatro acusados que estavam sendo julgados ontem por um tribunal do júri. Eu vou falar um pouco sobre esse caso, contando a história, coisa e tal, de forma, usando o justpositivismo brasileiro mesmo, mas no final tem um ponto de vista interessante, do ponto de vista libertário, sobre esse tema, tá? Bom, então, o caso da Boate Kiss, pra quem não lembra, isso é um caso que aconteceu em 2013, foi um incêndio numa boate na cidade de Santa Maria, a boate chamava-se Kiss, e existem vários aspectos trágicos dessa história, mas eu acho que o mais trágico de todos é o fato de que foram principalmente pessoas com a idade jovens que perderam a vida, realmente uma situação muito triste pras famílias, foram 242 pessoas mortas num acidente, que realmente é uma coisa terrível, né? E mais 600 feridos, a boate tava lotada e coisa e tal, pra quem não lembra desse caso, é uma boate grande, e aí tava muito jovem, a cidade é uma cidade universitária, então tinha muito jovem festejando lá na boate, e durante o show a banda usou um fogo de artifício, que eles já tinham usado antes em shows naquela casa, só que o que aconteceu é que a casa tinha trocado o revestimento acústico, né? Lá do palco, coisa e tal, e aí o novo revestimento pegou fogo, e daí teve uma série de outros problemas, o lugar de sair, a saída de emergência não funcionou, não conseguiu sair, deu uma confusão danada, enfim, o fogo se alastrou muito rápido, e acabou gerando essa tragédia enorme, aí realmente uma coisa terrível o que aconteceu, né? Bom, ontem terminou o julgamento, então uma primeira coisa que você pode ver aqui é, caramba, olha só, isso foi em 2013, a gente tá falando de 8 anos atrás, a maior parte da investigação já tinha acontecido, sei lá, 2014, 2015, tudo já tinha sido levantado, o que aconteceu, o que não aconteceu, todo mundo já sabia de tudo, a investigação pra esclarecer, ela leva um tempo, evidentemente não é imediata, tem um trabalho muito grande pra entender as coisas, mas por que que levou esse tempo todo, né? A gente sabe a justiça estatal, ela é ineficiente, sim, ela é muito ineficiente, é muito lenta, existe um grande número de procedimentos e coisa e tal, e veja, isso não é de todo ruim, tá? Como eu falo pro pessoal, muita gente tem a impressão que justiça tem que ser justiça imediata, chegou e coisa e tal, ah, o processo legal atrapalha, porque demora, não, tem que ter o processo legal, mas esse caso claramente foi um caso de excesso de demora nisso daí, né? Veja o caso do Kyle Ritterhouse lá nos Estados Unidos, que foi também um caso trágico, que aconteceu há um ano atrás, e já teve o julgamento também, aliás, até antes do caso aqui da boate Kiss, né? Bom, e a primeira coisa que eu acho que é interessante a gente lembrar aqui, bom, só pra falar o resultado final, pra quem tiver curioso, foram os quatro acusados, era o dono da boate, que pegou a pior pena, Elisandro Spor, a pena de 22 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, o Mauro Hoffman, se não me engano, ele era o gestor da, também era um sócio, e tava gerenciando a coisa lá, pegou a pena de 19 anos e 6 meses, o Marcelo de Jesus dos Santos e o Luciano Bonilha Leão eram da banda que tava tocando ali na hora, que foram quem acendeu o fogo, coisa e tal, e pegaram 18 anos de reclusão, né? Então, uma observação só do ponto de vista jurídico, vocês sabem, o caso foi um acidente, tá? Ou seja, é lógico, tá mais do que claro que todo mundo, que as pessoas não queriam matar ninguém, ninguém foi ali naquela noite, ah não, eu vou lá matar um monte de gente. No entanto, eles foram condenados por homicídio doloso, ou seja, homicídio com intenção de matar. Como é que funciona isso? Como é que pode, né? Não dá pra acreditar que o cara da banda falou, não, vou matar esse pessoal todo, não, eu não tava pensando nisso, né? Foi um acidente. Existe uma distinção na justiça justpositivada, e isso não é só aqui no Brasil, todos os tribunais, todas as leis no mundo reconhecem de alguma forma a distinção entre o dolo e a culpa, né? O que que é... São duas modalidades de culpa. O dolo é quando você faz alguma coisa com intenção de obter aquele resultado. Então, quando você quer matar uma pessoa porque você não gosta dela, você aponta uma arma pra ela e dá um tiro, você queria mesmo matar aquela pessoa. Então, isso é o dolo, que eles chamam, né? E a culpa é quando você não queria produzir aquele resultado, mas você foi negligente, você foi, enfim, não tomou o cuidado necessário, imperito, imprudente, e acabou causando o resultado, né? Tipicamente, acidente de trânsito, por exemplo, que resultam na morte de alguém, são homicídios culposos. Por quê? Porque a pessoa... Ninguém quer matar ninguém quando tá guiando o carro, mas às vezes você guia além da velocidade ou faz alguma besteira com o carro, acaba atingindo outro carro e matando a pessoa. Então, isso não deixa de ser uma forma de culpa, né? Você é culpado, você dirigiu de forma imprudente, você fez uma manobra indevida, enfim, fez alguma coisa que resultou na morte de outra pessoa. Evidentemente, você tem uma culpa nessa história aí, mas você não teve a intenção. Então, existe uma distinção muito importante. Isso, inclusive, o ponto de vista libertário sobre esse aspecto de dolo e culpa, eu falo lá no vídeo sobre o erro na ética argumentativa, que tá lá no canal O Capiço Clássico, que apesar do título do vídeo é tipo um trocadilho. Então, eu falo onde está o erro na ética argumentativa, meio que querendo dizer que existe algo errado na ética, mas na verdade não é isso. É justamente a questão do dolo e da culpa, porque, no final das contas, as pessoas cometem erros, cometem falhas, né? E é o caso justamente da culpa, né? Enfim, mas existe na legislação brasileira essa figura do chamado dolo eventual. O que é o dolo eventual? É quando a pessoa, ela ainda não tem culpa, mas ela age não se importando se vai produzir o resultado ou não. Então, imagina que você, sei lá, tá tão revoltado com a vida, que você pega uma arma e sai atirando pra tudo quanto é lado, não importando se você tá atingindo pessoas ou não. E aí, evidentemente, você mata alguém. Essa é a ideia do dolo eventual, né? Você não se importa se tá matando alguém ou não, você tá agindo de forma aleatória ou não é com a intenção de matar uma pessoa, é com a intenção de fazer outra coisa, mas você não tá nem aí se matar a pessoa. Essa é a ideia do dolo eventual. E isso é um problema, porque, por exemplo, nesse caso aqui, é bem questionável esse tipo de coisa, né? Assim, o que eles estão dizendo é que eles foram descuidados. O cara, quando trocou o isolamento acústico da boate, tinha que ser um material diferente, não sei o que lá, o pessoal da banda ou fazer acender fogo de artifício num local fechado, isso era um problema, não sei o que lá, enfim. Houve, então, uma série de ações aí que eles entenderam como sendo dolo eventual e coisa e tal, né? Bom, por isso que foram essas penas altas, embora, pelo menos, eles não reconheceram o chamado concurso material, porque existe essa diferença também. Você tem um concurso, você pode, quando acontece um crime ou acontece uma situação em que morrem muitas pessoas, isso pode ser em concurso material ou formal. Material quer dizer o quê? É como se você quisesse matar cada uma daquelas pessoas, então você soma a pena de todas elas. O concurso formal, por outro lado, é justamente indicando que você não queria matar todas as pessoas, acabou matando mais do que você esperava, então, no final das contas, você não tem o concurso material, você somaria as penas por cada pessoa no material, no formal, você pega a pena mais alta e acresce um pouquinho por ter morrido mais gente, mas, basicamente, isso daí foi o que foi entendido lá, né? Tanto que eles deram uma pena inicial, depois falaram, não, vai ser concurso formal, acrescentaram um tanto e deu 22 anos e 6 meses em regime fechado para o pessoal acusado, né? Bom, aí a questão se isso aí é justo ou não é justo, eu não vou entrar nesse aspecto, porque o fato é, lá no júri, o pessoal avaliou as provas e coisa e tal, é o que eu falei, eu não gosto dessa ideia do dolo eventual, me parece uma coisa muito mal colocada no ordenamento jurídico brasileiro, na ética libertária, você tem que colocar isso, como eu falei lá, eu expliquei lá no vídeo o erro na ética argumentativa, isso tem que ser levado em consideração também, mas, evidentemente, o que acaba acontecendo aqui é exatamente esses casos, quando o caso tem muita repercussão pública, eles tiram do culposo para o doloso para poder dar uma satisfação ao público, o que, na minha visão, isso não é justiça, né? O Estado está sempre com essa preocupação de atender ao público, atender à população, isso é uma preocupação legítima deles, eu não descarto isso, mas a questão toda é justiça é justiça, é a pessoa pagar pelo erro que ela cometeu, isso é uma coisa importante, esse tipo de querer satisfazer porque foi uma coisa que deu uma comoção muito grande é altamente questionável, né? Enfim, mas eu não vou falar sobre a pena em si porque isso daí, eu imagino que o pessoal lá se debruçou sobre o fato, estudou, então eles devem ter muito mais informação do que eu para dar uma opinião sobre se isso daí foi justo, foi muito, foi pouco, enfim, sobre o quanto que foi, né? O fato que eu digo é, uma coisa que você pode observar aqui, pode parecer muito isso daqui, 22 anos e 6 meses, mas você tem que fazer a conta que no Brasil a progressão de regime e a condicional, um sexto da pena, eles já começam a progredir o regime, então se você pegar, por exemplo, essa pena de 18 anos de reclusão aqui, você divide isso aqui por 6 e dá 3, 3 anos, ainda é bastante coisa, até ficar 3 anos na cadeia, é um inferno completo, mas inclusive o cara pode ainda fazer outras coisas para reduzir a pena dele, trabalhar, ler livro, tem um monte de coisa que se o cara fizer na cadeia, ele reduz a pena dele, então, esse tipo de coisa, essas pessoas todas aqui são réus primários, não é ninguém que tenha antecedente criminal significativo, então esse pessoal vai ficar pouco tempo na cadeia, tá? Quando você vê esse tempo aqui de 22 anos e coisa, então na verdade a gente tá falando de 3, 4 anos na cadeia, no final das contas, e vocês já viram que ninguém saiu preso do julgamento, eles saíram, já tinham habeas corpus no tribunal de justiça, então esse julgamento já vai ter recurso para a segunda instância e eles continuam em liberdade, respondendo em liberdade isso daí, e veja, eu concordo, como eu falo pra vocês, eu acho que é muito importante o devido processo legal, você ter o grau de recurso, é importante você ouvir um outro juiz e coisa e tal, eu entendo que isso na ética libertária vai acabar acontecendo, não porque esteja escrito isso na ética libertária, não está, mas simplesmente porque as empresas de justiça privada tendem a usar boas práticas de direito e o devido processo legal certamente é isso. O único problema aqui é justamente o tempo, porque agora a gente vai fazer um recurso, quanto tempo mais vai levar esse recurso no TJ? Enfim, então essa é a situação lá, os caras continuam livres, foram condenados, vão ter dor de cabeça, não tenha dúvida, mas realmente é uma coisa complicada o tempo que levou até isso acontecer e o propósito todo da coisa em si, né? Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para um outro aspecto, você sabia que havia alvará da boate, o corpo de bombeiro havia ido lá e feito coisa, inclusive teve até bombeiro que recomendou a colocação do tal isolamento acústico lá no lugar, lá da janela, não sei o que lá, por questão de evitar barulho para os vizinhos, né? Então, ou seja, na verdade, o corpo de bombeiros, a prefeitura, o estado como um todo, ele chancelou a boate do jeito que estava aquilo ali e, mais do que isso, ele exigiu coisas na boate, o isolamento acústico, no caso, né? que acabou se mostrando trágico, é evidente que o bombeiro não tinha como saber que o dono da boate ia comprar o isolamento que pegava fogo e coisa e tal, mas o ponto central que eu quero colocar aqui é justamente o seguinte, sabe qual foi a pena dos bombeiros? Nenhuma, eles foram condenados a firmar, proibidos, suspensos por três anos, proibidos de firmar contratos e receber incentivos fiscais e teve mais alguma coisa, suspensão dos direitos políticos por quatro anos e multa. Não tiveram pena nenhuma. No final das contas, o prefeito não teve pena, os bombeiros não pagaram por nada, ninguém teve nada. E é aqui que eu trago a grande reflexão libertária dessa história, né? O governo, ele existe em tese pra te dar segurança. O que ele vende é que ele te protege de maus empresários que fazem coisas erradas e não sei o que lá e não sei o que lá. Mas seguidas vezes, o que você vê acontecer é isso. As coisas acontecem e no final das contas não dá em nada pro governo, o governo não se responsabiliza. Você quando é avalista de alguma coisa, quando você compromete a dar segurança a alguma coisa, em tese, o correto é se a pessoa que fez a coisa fez merda, você é responsável. Igualzinho. É como se fosse você lá tomando a decisão. O governo recusa esse tipo de coisa. ele ignora esse tipo de coisa. Daí, é uma das muitas coisas que eu falo. O governo, na verdade, ele diz que te dá segurança, mas não te dá, não. E no final das contas, esses muitos regulamentos que eles criam, não sei o que lá, e aí cada vez que tem uma tragédia dessa, eles criam mais um monte de regulamentos e coisa e tal, no final das contas, isso não resolve, porque essa ideia de que vai ter um político lá em fiscalizando as coisas, isso é norota, isso nunca resolveu nada na história da humanidade. O que resolve é o mercado. Veja, nesse caso aqui, mesmo que os caras não tivessem sido condenados, eles já estão, a sociedade já está abominando, eles realmente fizeram uma coisa errada, botaram um negócio lá que não podia e coisa e tal. Então, assim, o próprio mercado pune muito mais do que a justiça estatal de fato. E o pior é você ver isso, os funcionários públicos da prefeitura, a prefeitura em si não teve que fazer nada, não teve nada, não. Ah, é aquele negócio que o Estado fala assim, não, eu te dou segurança, mas olha só, se você for roubado, foda-se, viu? Ah, eu te dou segurança, mas olha só, se a sua boate pegar fogo, o problema é seu. Ah, eu te dou segurança, então, peraí, não é pra isso que a gente paga o Estado, não é pra isso que sai essa fortuna de imposto pra dar pro Estado, não é pra eles darem segurança pra gente? Porra nenhuma, entendeu? Essa é a ideia, essa é a grande lorota, o Estado não se responsabiliza por nada, o Estado é só uma entidade que quer roubar o seu dinheiro, só isso. Obrigado por sua audiência, se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube, assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta, basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.